Você sabia que o número de mortes por asma no Brasil aumentou 116% em relação ao ano passado? Então é sobre esse assunto, essa triste doença aí, que nós vamos conversar agora com o Ângelo Pimenta Macedo, que é médico clínico geral ali do Hospital Felício Rosso. Doutor Ângel, bom dia. Bom dia, Serginho. Tudo bem? Tudo bem. Primeiramente, uma honra, uma alegria poder recebê-lo aqui no nosso De Tudo Um Pouco. Obrigado porque atendeu ao nosso convite. Obrigado, Serginho, pelo convite e poder chegar na casa dos seus telespectadores. Doutor, a gente fala da asma que cresceu 116% comparado a um ano. O que é que aconteceu para esse número ter aumentado tanto expressivamente em relação a um curto período de tempo que é de um ano? Bom, Serginho, você sabe que essa estatística impressiona, mas se a gente colocar isso em uma perspectiva de mais tempo, a asma sempre esteve presente e sempre causou problemas, inclusive a morte. E, na verdade, com a melhoria do tratamento, do diagnóstico, se você colocar numa perspectiva de 10 anos, a mortalidade, em razão da melhora da tecnologia dos medicamentos, ela caiu. Houve esse aumento de 118% em relação a 2018, mas isso é uma sazonalidade. Se você colocar para trás, há picos e vales, picos e quedas, mas ao longo de mais tempo, a mortalidade vem caindo, desde que se mantenha e aumente o cuidado em acompanhamento e o tratamento correto. Agora, doutor, quando o senhor fala assim que a asma, né, olhando um período mais dilatado aí e a gente caminhando aí, por exemplo, numa capital como a nossa, a gente vê assim que de cada quatro crianças, uma tem asma. Então, aí a gente já vê um número que impressiona muito mais do que esse de aumento de mortes. Porque se a asma não fosse tão bem tratada, não houvesse esse avanço aí tecnológico em termos dos medicamentos, enfim, de tratamento, esse número seria absurdo, assustador. E um dado interessante em epidemiologia é que nosso estado e nossa cidade tem uma prevalência relativa maior de asmático em relação à população do que o resto do país. A expectativa de número de asmáticos no país todo é em torno de 10% da população. No estado de Belo Horizonte é quase 25%. Então, a gente não entende bem isso em razão de seleção genética das famílias, das pessoas, mas isso é um fato concreto. Então, reforça-se o cuidado em você diagnosticar corretamente e tratar bem o asmático, porque temos muito mais aqui no nosso estado, na nossa cidade, do que no restante do país. Então, defina para o nosso telespectador, vamos assim trazer uma definição, uma conceituação sobre o que é a asma. A asma, Serginho, é uma doença que pega as vias aéreas. Vias aéreas é por onde o ar passa para chegar no pulmão. E é um estado permanente, crônico, que pode ter períodos de melhora e de piora, mas uma pessoa que tem asma tem que saber disso e controlar bem para o resto da vida. Inclusive, uma das armadilhas que pega o asmático é que é muito mais frequente ter crise na infância, na época do diagnóstico, do que na adolescência. Então, a asma dá uma parada, a pessoa às vezes pode relaxar no controle e na idade adulta ela volta com mais intensidade. Uma vez diagnosticado ali como asmático, a pessoa vai ter que cuidar disso para sempre e ter atenção nisso para sempre. Para sempre. Ela nunca vai deixar de ser um asmático. Ela pode nunca mais ter tido crise. Nunca mais precisar daquela famosa bombinha. Mas ela tem que estar sempre atenta. Ela tem que saber, porque um dia, se ela volta a sentir, ela tem que retomar aqueles cuidados que foram combinados num plano de ação desde antes. Ela tem que ter cuidado com o ambiente, em preparar o ambiente para tirar aqueles produtos que podem desencadear a crise. Então, isso é para o resto da vida. Você não tem um ex-asmático. Então, é um cuidado permanente. Então, vamos falar sobre alguns sintomas agora para o nosso telespectador. E eu gostaria que colocasse aí alguns dos sintomas aí da asma, dentre os quais a gente já ilustra aí como essa tosse seca. Não é isso? Isso mesmo. Então, a asma, como você me perguntou, é um estado que inflama as vias aéreas por onde passa o ar. E aquilo, uma vez na crise, que é quando aumenta a inflamação, ela obstrui o fluxo de ar. Então, a pessoa não consegue expirar direito. E começa a ter, por distorção da árvore brônquica, tosse, cheira no peito, falta de ar, queda de oxigenação no sangue e lá na ponta pode ser fatal. Então, aí a gente pode ilustrar também sobre esse chiado aí no peito. Esse chiado, ele é constante, ele é, em momentos, por exemplo, está dormindo e aí tem isso aí, a própria respiração mesmo no dia a dia, assim, no normal, isso já ocasiona num momento mais, não de crise, mas num momento talvez mais, vamos dizer assim, crítico. Não, então, a asma é uma doença que ela tem vários espectros. Então, você tem o asma intermitente, que a pessoa tem menos de duas crises na semana, passa meses sem ter crises. Você tem a asma persistente, leve, moderada e grave. Então, você tem pessoas que tiveram um episódio, ano passado, tem pessoas que tem todo dia. E aí, isso é o que define o tamanho do tratamento que você tem que dar para aquela pessoa. Mas um detalhe importante, então, e ela é uma doença marcada por períodos de exacerbação e acalmia, exacerbação e acalmia, mais ou menos frequente. Então, você tem que ter um plano terapêutico dedicado, traçado para você, inclusive com um plano de resgate para urgência. A pessoa que tem um diagnóstico de asma, ela tem que ter, de forma muito clara, um plano para resgate de urgência que pode, tomara, nunca precisar usar. Mas se um dia precisar, ela tem que estar... Aquela questão do seguro, né? Do pneu estéreo. O bom do seguro é o pneu estéreo. Então, o melhor é que nunca use. Que nunca precise, mas ela tem que saber onde é que está e como usar. E como trocar. E isso salva vidas. Tanto é que, como a gente comentou que ao longo do tempo a mortalidade diminuiu, uma das razões é a definição dessa estratégia. Então, se você ganhou o diagnóstico de asma, você pode tratar mais ou menos. Mas você tem que saber que você tem que controlar o ambiente, que você tem que ter um plano para urgência e um cuidado periódico. Aí, ainda sobre os sintomas, o senhor já falou e a gente vai ilustrar para o pessoal de casa, que é dificuldades para respirar. Por causa dessa inflamação, que vai trazendo essa obstrução. Exato. Aí, o que seria também um próximo sintoma, doutor, que seria esse desconforto torácico? Então, desconforto torácico, você imagina que você respira, você puxa o ar e não consegue faltar. E o ar começa a ficar preso. E aí, o próximo ciclo, ele não é completo, porque já ficou o ar lá dentro. Então, em vez de você respirar um volume, você vai respirar metade. E depois, metade da metade e metade da metade, porque o ar não sai. Então, é um motivo de doença obstrutiva reversível. E você vai hiperinsuflando o pulmão. Chega num ponto que você não consegue respirar. Isso mais ou menos. Então, isso dá desconforto. E chia, porque o ar vai passar por uma zona estreitada. O mesmo que eu disse um apito. Diminuir a tubulação, aí já dá lá e... Chia. Sabe um apito? Sim. Você sopra por uma área que tem um estreitamento. É a mesma coisa. Então, você vai soltar o ar por uma área que está estreitada e aí ia subir. Dentro do aspecto aí sintomático também da asma, a gente destaca ali essa ansiedade. Aí é que vem a questão também toda emocional, que é um fator, né? Um gatilho, é um fator desencadeador e também dessas crises, né, doutor? Então, a asma faz parte da condução de cada caso. Você, junto do paciente, tentar detectar o que que provoca crise. Que é desde poeira, medicamento, frio até emoção. Atividade física. Então, o que importa é saber se aquela pessoa tem asma desencadeada por algumas emoções, tem asma desencadeada por medicamento, por poeira doméstica, por pólen e assim vai. Aí, até por questões, por exemplo, até de determinar tipo de árvores. Por exemplo, eu conheci uma pessoa que tinha ali, desenvolvia essa crise por causa de lugares onde tinha aquelas arueiras, assim. Exatamente. Aí começava. Interessante, né? Muito. Agora, doutor, só pra gente ilustrar pro nosso público ali, eu quero chamar alguns depoimentos de pessoas que convivem aí com a asma e lidam com essa doença. Então, na tela, por favor. O filho Tel foi diagnosticado com a asma, ele tinha três meses. Levei ele ao médico porque ele chiava muito, igual um gato. Então, a médica imediatamente receitou pra ele a bombinha de aerolim e sabutamol, que é um broncodilatador, né? Que é um remédio que serve para dilatar os brônquios, né? Pra ele não ter essa dificuldade pra estar respirando. E de lá pra cá também, ele ficou internado, né? No decorrer de três meses, até os nove anos de idade que ele tem hoje, ele ficou internado três vezes no hospital. Nessas três vezes ele teve que subir direto no balão de oxigênio, né? Pra ficar bem assistido, né? E quando muda a temperatura, ele sempre tem essa crise. E hoje em dia ele tá tomando, ele tá fazendo o uso da bombinha, né? Ele toma um predizinho e faz o uso do clenil, que ele não tem mais crise assim regularmente. Olha só, doutor Ângelo, ali, esse depoimento dessa mamãe ali falando do filho. Então, pra gente agora entender sobre o tratamento, porque ali ela finalizou que o rapazinho usa a bombinha e um outro tipo de medicamento. Asma e bombinha é quase que um sinônimo do outro aí pra todo mundo em termos ilustrativos, né? Como que é esse tratamento? De que forma ele se dá? Qual que é essa medida, dessa intensidade aí pro tratamento? Então, voltando à fisiopatologia da asma, a asma é uma inflamação de onde o ar passa, inflama. E aí o brônquio fecha. Então, a base do tratamento, como ela colocou, são remédios que dilatam o brônquio. São broncodilatadores e remédios que diminuem a inflamação. São anti-inflamatórios potentes. Ela citou ali o clenil, que é um corticoide, que é um medicamento que tem uma boa potência anti-inflamatória pra você resolver a inflamação e dilatar o brônquio. E quando, por exemplo, a pessoa tá numa crise, ela aplica ali a bombinha e tudo, esse efeito é bem rápido, né? Porque já vai ali pra... É a melhor forma de entrega da medicação. Que age direto aonde tem o problema. E você tem bombinhas que são broncodilatadores que agem rápido, broncodilatadores que agem lentamente e anti-inflamatórios. Então, você tem três categorias de medicamentos. E você vai jogando com a gravidade e a intensidade de cada paciente. E o fundamental é controlar o que desencadeia os gatilhos da asma. Então, checar o ambiente, checar aquelas condições que desencadeiam a asma junto desse plano de tratamento. Com broncodilatador e anti-inflamatório, é que traz sucesso e segurança na condução do caso. E aqui eu conversava antes com o doutor Ângelo, e ele falava sobre a questão do cuidado que precisa ter aí com a asma. Por exemplo, vimos aí esse surto de sarampo aí, pessoas até morrendo por causa disso. A sarampo é uma doença que já tivemos com grande incidência, sumiu por falta da vacinação e tudo, está aparecendo de novo. Então, precisa ter a vacinação. Não, a asma não. É uma outra questão em que ela precisa e requer o cuidado objetivo ali durante todo o tempo. Então, não dá para baixar a guarda, né doutor? Não. A asma, você deve interpretar como diabetes, hipertensão, você faz o controle periódico, não faz? Isso. O asmático, porque passa um tempo bem controlado, não tem crise, às vezes ele e a família esquecem. E uma pessoa com asma deve ter um controle, ainda que esteja bem, pelo menos a cada seis meses. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super. Inspirando você.